Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. É o seguinte, hoje um ataque muito louco em CV9, mano. Aqueles layouts que tentam fazer um anti-PT, né, pra não tomar um PT. E aí o que acontece? O Luciano Sano K8W resolveu testar esse layout aí e ver o que vai dar. E aí ele foi com uma estratégia muito da hora, que é o Rogo Ui Ui. É muito louco, rapaziada. Leva algumas bruxas no castelo, então por isso é um Rogo Ui. E aí ele leva os corredores que vão ser ali uma parte muito importante desse ataque. Esse ataque foi daqueles tipos que você olha e fala, vai dar merda, vai dar merda, não vai dar, não vai rolar não. Não vai dar 100%. E aí no final você é surpreendido porque tudo dá certo e o cara consegue levar a vila inteira do mano. Cara, muito louco, né? Dá uma olhada aí. Ele consegue abrir caminho ali pros magos e pra rainha arqueira entrar lá no meio da vila. Conseguida destruir uma boa quantidade de defesas e edifícios também pra tirar do meio, né? Pra tirar da frente os magos e uma bruxa tão dando conta ali do CV. Já caiu o CV, já tomou duas estrelas. E aí agora é a hora de tentar buscar a terceira estrela. Como eu disse aí, esse layout é pra tentar induzir o cara no máximo das duas estrelas. O CV tá bem no canto. As defesas estão bem posicionadas de forma igualitárias. E aí trazendo dificuldade pra galera que entra do lado do CV. Você entrou por ali, cara. É muito difícil você conseguir dar PT. Então, por isso que o Luciano conseguiu entrar de uma forma diferente ali pela lateral. E aí ele entrou tendo a vila inteira pra poder destruir sem distinção, né mano? Porque as defesas estão espalhadas pela tela. Não tava concentrada lá no meio onde tá o CV. E aí você vai vendo ali, ó. Que vai sobrando muito pouca coisa na tela. Porém, ela tem ali, ó. Uma torre da arqueira e um canhão. E a minha rainha já tá morrendo ali, ó. Já tá quase morrendo. E ela não tem mais o poder. Eu tenho alguns magos que eu vou soltar ali por trás, ó. Também coloquei umas arqueirinhas pra tentar derrubar alguns outros edifícios. Os magos aqui pela lateral esquerda. Pra tentar acelerar essa derrubada. E caiu tudo, mano. Caiu tudo. E é isso daí. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. É nóis. Fui! Fui!